Não tinha nenhuma luz acesa no local. Então fiquei desconfiado e na mesma hora pensei, por que estão aqui e o que estão fazendo? A situação fica mais estranha quando o policial Kolda pergunta a Paul por que um carro com placa do Texas estava tão longe de casa. Ele não olhou para mim quando estava respondendo as minhas perguntas. Ele falava de forma meio ofegante, com a cabeça baixa. O carro estava uma bagunça. A aparência daqueles três jovens era imunda. Aquilo me indicava que tinha algo diferente que eu precisava descobrir. O carro estava em nome de Susan Bailey, de Roanoke, Texas, mãe de Jennifer e David. O instinto do policial Eric Kolda dizia que tinha algo realmente errado com aqueles garotos. E ele era a pessoa que tinha que fazer algo. No começo, eu achei que eles deviam ter uma explicação para aquilo. Saíram escondidos, iam visitar um parente, algo assim. O primeiro dos três adolescentes a dar algum tipo de explicação foi a Jennifer. A Jennifer disse ao policial que a mãe os mandou para a casa dos avós porque não tinha mais como cuidar deles. Mas tinha um garoto bem esquisito no carro. E o que ele fazia lá? Eu não estava pensando racionalmente. Na verdade, estava assustado e não sabia o que fazer. Na hora, pensei, estão fugindo. Depois me perguntei, mas estão fugindo do quê? Recebemos uma ligação da mãe da Susan dizendo que estava tentando falar com ela, mas não conseguia. A Susan tinha dois empregos e nunca se atrasava. Ela nunca faltava. Começaram a se preocupar. É a segunda vez na semana que a polícia de Roanoke vai à casa dos Baileys. Mas dessa vez, o silêncio é assustador. Ninguém apareceu na porta e o carro não estava lá. Então, os policiais foram à escola. As crianças também não estavam lá. A família toda sumiu. Mas dois dias se passam até que o policial Kolda liga de Dakota do Sul e o pacto diabólico dos adolescentes começa a se desfazer. No momento em que mencionei o nome do Paul Hanson, me disseram que procuravam por ele. E ele me disse que o pai do Paul registrou o sumiço de uma arma. Eu começo a analisar os fatos ali mesmo. Estou com três adolescentes que vieram do Texas e que não conseguem falar com a mãe. Para mim, ela está morta. A casa estava bagunçada, mas era típica de jovens adolescentes e nada fora do comum chamava a atenção. Eu subi as escadas e virei no corredor. O que eles encontraram quando chegaram ao topo da escada foi pior do que eles poderiam ter imaginado. Nós viramos na direção do corredor. E lá estava o corpo, o corpo virado para o chão. A mãe de Jennifer e David, Susan Bailey, de 43 anos, foi esfaqueada 26 vezes no pescoço, costas e tórax. Os investigadores se perguntam por que a vida de uma mulher tão trabalhadora poderia ter um fim tão violento. Eu recebi uma ligação do departamento de polícia de Roanoke me avisando pelo rádio para ter cautela porque tinham encontrado a mãe morta. Olhei bem nos olhos da Jennifer Bailey e disse que a mãe tinha sido encontrada morta. E não vi nenhuma reação da parte dela. Nenhuma. Jennifer, David e Paul são levados sob custódia. Mas o que realmente aconteceu naquela casa ainda é um mistério. A polícia me disse que havia três tipos diferentes de facadas no corpo da Susan. Uma análise cuidadosa das facadas ajuda a montar a coreografia brutal. Susan Bailey chega à casa naquela noite e sobe a escada. Tem uma parede lateral onde alguém poderia muito bem se esconder e atacar a Susan por trás. Essa pessoa seria Paul. A Susan implora, filha, por favor, chama a polícia. Chama a polícia, Jennifer. E a Jennifer disse não. E esfaquei a própria mãe. Tinha lacerações em todo o pescoço e também inúmeras facadas na região da nuca que atingiram gravemente a coluna. Tinha uma perfuração na caixa torácica, à esquerda, na parte de trás. Também tinham facadas que não foram profundas, que foram só arranhões. Sempre achamos que foi o David quem fez aquilo e que Paul e Jennifer o envolveram de alguma forma até aquele ponto. Os investigadores ficam chocados em saber que a carinha de anjo de 13 anos é mais que apenas um passageiro no carro de fuga. Ele é um participante ativo no assassinato da mãe. Talvez menos surpreendente até agora é que ele seja o único dos três a expressar remorso de verdade. O David me disse, sim, eu estou envolvido. Sim, ajudei a matar minha mãe. Eu sinto, sinto muito. Eu queria que tivesse um jeito de voltar atrás, mas não dá. Acho que o David fez o que fez para satisfazer a irmã e o namorado. Eles forçaram o David a esfaquear a mãe quando ela já estava morta só para ele ser envolvido. Aquilo foi muito ódio. Não tinha dúvida de que os três estavam envolvidos de alguma forma no assassinato. e aí e aí Obrigado.